Me dá o microfone aqui, garota. Obrigado. Bom, eu me chamo Ferdinand, um demudo, cantor internacionalmente famoso, brasileiro, porém radicado no exterior, de passagem aqui rápida, pelo Meyer, onde eu tive a oportunidade de conhecer Michael e Lacraia. Estes que, quando se aproximaram de mim, eu achei que estivessem interessados no meu dinheiro, na minha fama, no meu corpo... Uou, 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 uou. Tu pirou, Ferdinand? Ô, Ferdinand, o que é isso, Fernando? Mas não, eles viram em mim um exemplo, um exemplo na sociedade, um exemplo de dignidade. Esses dois trabalhadores são inocentes, completamente inocentes. Isso é uma palhaçada. Essa babaca furou a camisinha e está manipulando esses garotos. Eu uso camisinha, eu estou de camisinha. Eu vou manipular, é a tua cara, Ferdinand. Olá, eu sou eu, você pode assistir os outros vídeos bem aqui. Ferdinand. Ferdinand. Ferdinand.